Vai terminar, João Pedro, Ian Lucas, ele recuou a bola atrás outra vez com o Willian, tentou fazer uma graça ali na frente, esse, é o Dineno, foi bem o Dineno, limpou o lance, Ian Lucas, olé, 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 e vai terminar, fim de papo, vitória do Cruzeirão Cabuloso! Vitória do Cruzeirão Cabuloso, freguês, meu amigo, ele é sempre o freguês, 2x0, sem a sua torcida, com a proibição da Cruzeira Esportes, e tudo o que aconteceu nos bastidores, podem fazer tudo o que quiser, Só não tem como diminuir, o peso das 5 estrelas, não tem como diminuir, o tamanho do Cruzeiro Esporte Clube, eu mando em Minas Gerais! Nós calamos a Arena MRV, 100% de aproveitamento, alô, diretoria do Atlético, eu calo vocês daqui da Cruzeira Esportes, nós calamos vocês daqui, Contra tudo e contra todos, vitória gigante do Cruzeiro na Arena MRV, 2x0, Diego Maranha! Sem voz, mas completamente em êxtase cara, Cruzeiro, a equipe do Cruzeiro comemorando no gramado, uma baita partida, uma baita partida da equipe do Cruzeiro que vence mais uma! Pois na realidade é o grande campeão, nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais, cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido! É Cruzeiro! É Cruzeirão cabuloso! Que vitória, Patrick Lopes! Que vitória, Patrick Lopes! A vitória! Os jogadores do Cruzeiro fazendo a comemoração, o Vick Patalcino do Atlético, humilha mais Cruzeiro, humilha mais Cruzeiro! A vitória contra tudo e contra todos, pavimentaram o caminho, prepararam tudo, teve pré-eleção, passou vídeo do Diogão inclusive, tirou a torcida, tirou a imprensa, tirou Cruzeiro Esportes, querer tirar até a camisa do Cruzeiro se possível para não entrar em campo, mas não tem jeito, eu falei isso no início, o caminho está todo pavimentado, contudo porém todavia o segundo da jornada, o Cruzeiro adora acabar com festas, principalmente quando é menosprezado e destratado, alô torcida do Cruzeiro, estamos juntos porque a maior de mina está representada pelos jogadores, parabéns pela postura, Nicolás Larcamão inicia a carreira no Cruzeiro a partir de hoje no Clássico, essa bela vitória, 2x0 na Arena, meu rival venceu novamente. Tirou todo mundo, tirou todo mundo do estádio, eu sou seu pai, mas não tirou uma coisa, o tamanho do Cruzeiro, vocês nunca vão conseguir calar o tamanho do Cruzeiro, vocês nunca vão conseguir superar o Cruzeiro, vocês agem nos bastidores, vocês apagam a luz, vocês nos proíbem de entrar, mas o tamanho do Cruzeiro, vocês nunca vão chegar, nunca serão! Ei João Pedro, o menino está dando entrevista ali, que gol desse João Pedro, que personalidade, o segundo no campeonato mineiro, ele que já tinha feito o gol da vitória contra o Vila Nova e matou a partida aí na Arena, meu rival venceu novamente, João Pedro, um dos meninos que tem crescido e vai nos dar muitas alegrias ainda nesse ano, eu tenho certeza, não só ele, como vários meninos da base, parabéns ao Cruzeiro, que tem feito um ótimo trabalho com os meninos da base e quando tem sido usados, tem correspondido e assumido a responsabilidade. Parabéns ao Cruzeiro por essa bela vitória e na minha opinião, já vou falar, Zé Ivaldo, melhor na partida. Ô irmão, eu não sei nem o que eu falo, velho. Que loucura, cara. Dia 3 do 2 de 2024, velho. Um dia pra história, Diogão. Um dia pra história. Olha, eu quero falar pra vocês aqui, mano. Deixa eu falar com vocês, velho. Deus é justo, tá, irmão? Deus é justo, velho. Eu vou falar com você, irmão. Aqui, mano, olha pra você ver como é que eu tô, velho. Olha aqui, Patrick, ó. Eu tô todo arrepiado aqui agora, irmão. Deixa eu falar pra vocês. Eu falei com os meninos, velho. Antes da transmissão começar, eu falei, velho, a gente só precisa ganhar o Clássico de hoje, cara. Nós temos muito que ganhar o Clássico, velho, porque fizeram muita sacanagem com o Cruzeiro nos bastidores. Fizeram sacanagem comigo nos bastidores, velho. Então, eu quero agradecer, irmão. Hoje o Cruzeiro me representou dentro de campo, tá, Diego? É sobre isso. Jogou com vontade. Jogou com raça. Os meninos chegaram aqui pra fazer a transmissão. Eu falei com eles, antes de entrar ao vivo, eu falei, velho, hoje não tem reclamação. Hoje não falta contratação. Hoje o elenco não é ruim. Hoje nós não vamos reclamar. Hoje nós vamos jogar pra cima e nós vamos buscar a vitória. Falei ou não falei? Falou exatamente isso. E a vitória veio. E a vitória veio. E todo mundo que esteve em campo mereceu. Até os jogadores que eu tenho minhas críticas. O que nós precisávamos fazer, nós fizemos. Nós demos a resposta dentro de campo. E mostramos, irmão. A camisa do Cruzeiro é pesada demais. Que vitória. E muito obrigado aí, o Cruzeiro, os jogadores. Hoje vocês representaram a nação. Diego e Patrick. Cara, e nós falamos aqui no início da transmissão. Fechado com os 11. E eu queria falar, cara, obrigado aos 11. Obrigado aos que entraram. Obrigado aos 20. Aos 25 que estavam envolvidos no jogo hoje. Porque vocês nos representaram. É o que o Diogão falou. Mas eu vou falar mais uma vez. Vocês nos representaram. E é sobre isso, cara. É sobre isso a nossa... Tantas críticas que nós temos aqui. É sobre ter uma equipe que nos represente em campo. É sobre ter uma equipe que respeite o tamanho da história do Cruzeiro. É sobre ter uma equipe que saiba olhar para o seu torcedor e honrar o seu torcedor. Hoje vocês em campo nos honraram. Hoje vocês supriram a palhaçada da falta do nosso torcedor. Hoje vocês representaram o torcedor do Cruzeiro, cara. Muito obrigado. Fechado com os 11. Fechado com o Cruzeiro. Que venha 2024. Vou aonde você for só para ver você jogar. Fomos impedidos. Olha o que fizeram lá. Olha o que fizeram. Os jogadores do Cruzeiro estão no gramado comemorando. E tem muita torcida do Atlético lá na arquibancar. Eles apagaram a luz do estádio. Meu Deus, esses caras são pequenos demais, velho. Apagaram a luz. A cada atitude mostra o tamanho do Atlético de Vespasiano. Falei. Aonde você for só para ver você jogar. Fomos impedidos. A torcida do Cruzeiro foi impedida. Mas os jogadores entenderam o contexto no qual estavam inseridos. Parabéns pela postura. Viu o gol ali o primeiro. A assistência do Marlon. E depois que jogadaça do João Pedro. Que personalidade. Que passou pelo Arana e pelo Otávio. Os dois juntando dá cinco vezes a idade do menino. Que ainda, sobre o Everson, colocou no canto esquerdo. O Cruzeiro com a vitória de 2x0. Passa a ser líder do grupo A de Ogão. O Campeonato Mineiro também se a segunda colocada com sete pontos. É o Cruzeiro. Que na sexta-feira, contra a Patrocinense, no Mineirão. Estaremos lá, se Deus quiser. O Cruzeiro vai em busca da segunda vitória consecutiva. O Cruzeiro que ainda continua invicto no Campeonato Mineiro de Ogão. Que isso aí, gente. Olha o que aconteceu, gente. Os atleticanos sumiram tudo, velho. Cadê os caras, velho? Os caras sumiram, irmão. Ai, meu Deus do céu. Cadê os atleticanos? Os caras sumiram, velho. Cadê os caras? Sumiu tudo, meu querido. Cadê os caras? Sumiram. Já tá dormindo, inclusive. Doito que chega semana que vem. pra acabar a repercussão da grande vitória do Cruzeiro sobre o Atlético de Vespasiano. Mais uma vez falando, na arena, meu rival venceu novamente. Ai, ai. Tão chora em casa aí, né? Mas eu tenho estádio. Tão chora nele aí, irmão. Ô, meu pai. Eu sou cruzeiro, meu pai. Cadê os caras, velho? Ô, irmão. A partir de semana que vem, eu volto a falar de contratação. Semana que vem, eu volto a falar com você, velho. Me deixa só. Me deixa, papai. Ô, Deus, muito obrigado, tá, velho? Muito obrigado, velho. Eu quero ver a repercussão, porque vai ser melhor ainda o pós-jogo, né? Da repercussão da choradeira, né? Como eu disse, o caminho pavimentado, tudo pra que o Atlético não tropeçasse pela segunda vez consecutiva em dois jogos, simplesmente três gols do Cruzeiro. Nenhum sofrido. É a arena, como diz o Diego, né? O Cruzeiro é o meu pai. Agora o Cruzeiro batizou novamente. A arena, meu rival, venceu novamente. Velho, que coisa maravilhosa, velho. Ai, Deus, obrigado, irmão. Boa, mano. Vocês têm noção da felicidade que eu tô, não, velho? Que dia, velho. Não, vocês têm noção, não, velho. Deixa eu salientar aqui a postura, novamente, desses jogadores do Cruzeiro, que entraram entendendo que é um clássico. Lucas Romero, Zeivaldo, o próprio Marlon, João Marcelo, que estreou em 2024 e fez uma partidaça, inclusive. Rafael Cabral, que no primeiro tempo nos salvou daquela defesaça, né? Que o Paulinho chegou cara a cara e ele conseguiu defender. Um gol do Rafael Cabral, que, inclusive, nos possibilitou a chegar a essa vitória. Zeivaldo, Lucas Silva, o próprio, que ainda não foi tão bem na partida, o Japa, quando entrou, o João Pedro, o Roba, o Chartur Gomes, o Matheus Pereira, o Dinei, não. É todos, inclusive os que não entraram. Parabéns pela postura e que entenderam o clássico e a importância do Cruzeiro Esporte Clube. Ai, velho. Manda um abraço aqui pra minha tia Gisele, que tá ligada na transmissão, junto com a minha avó. Parece que minha avó já morreu do coração lá, velho, que você fez o gol. E também hoje é mês-versário, né? Da minha priminha Fiorella. Beijo na família. Tenho certeza que tá todo mundo feliz lá com essa vitória. Cara, sensacional, irmão. Sensacional. Eu poderia ficar aqui elogiando e agradecendo. esse resultado do Cruzeiro hoje. Me deixe, irmão. Hoje eu só quero curtir a vitória do Cruzeirão Cabuloso. E daqui a pouco nós vamos ouvir a coletiva do Larcamon e tal. Mas uma coisa, pelo menos no jogo de hoje, a gente pode falar, tá, irmão? O Larcamon, ele não teve medo em momento nenhum de colocar os garotos pra jogar, velho. Ele começou o jogo com o Robert, Diego, que já era o titular. E o zagueiro ainda? Qual? O João Marcelo? É. Mas o João Marcelo, acho que até a entrada dele era natural. A dúvida seria se o Oliveira ainda estivesse aqui. Mas você tem ali o Robert como titular. E no segundo tempo você coloca o Ian Lucas, você coloca o Japa e você coloca o João Pedro. Três garotos. E olha que você vê que interessante. Uma das primeiras oportunidades que o Ian Lucas perdeu foi um passe do Japa. Mas um passe de 30 metros que o Japa deu. E infelizmente o Ian Lucas acabou não dominando. Na sequência o Ian Lucas teve uma nova oportunidade. E quem fez um dos gols? O João Pedro. Então vamos ser honestos aqui. Pô, tem o dedo do Larcamon diretamente aí ligado com a vitória do Cruzeiro. Os meninos entraram, encaixaram, deram dinâmica pro jogo. O Ian Lucas podia ter dominado um pouquinho melhor aquelas duas bolas ali. Mas o João Pedro foi bem. Olha a frieza que o João Pedro teve. Ele partiu do campo defensivo, irmão. Ele partiu do campo defensivo ano passado, velho. Ano passado eu pedi oportunidade que eu assumi 300 vezes aqui na Cruzeiro Esportes, velho. Toda live eu falava o João Pedro é bom. Esse menino é bola. E hoje ele entrou com uma frieza absurda. O Japa entrou bem no jogo. O Robert desempenhou bem em seu papel no primeiro tempo. Quando eu falei que eu tiraria ele, era pra ganhar mais volume físico ali pelo lado direito. E também o Ian Lucas. Hoje a garotada fez acontecer dentro de campo, tá, Diego? Cara, e teve muito mais coisa. Tudo que você falou, Diogão, eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Gostei sim da entrada do Japa. E vou falar mais. O gol do João hoje é um gol de quem tá pedindo passagem. Eu não quero ser precipitado. Eu não quero falar que tem que sair fulano e entrar ciclando. Mas o gol de contra-ataque desse menino João é gol de quem sabe jogar bola. É gol de quem é titular no Brasil. É gol de quem joga campeonato brasileiro Série A. É um gol de verdade. É um gol de verdade. Mas o que eu quero dizer, moçada, é o seguinte. A voz já foi. O Larcamon, o Larcamon, ele simplesmente dissolveu o ataque atleticano. Ele simplesmente dissolveu. Se você tiver a chance de ver a reprise ou se você for atento ao jogo, em alguns momentos o Cruzeiro defendia no 3-5-2. Em outros momentos o Cruzeiro tava no 4-4-2. O Hulk e o Paulinho não se encontraram, não acharam seu espaço. Quando eles achavam o espaço, o Zé Ivaldo tava na cobertura. O Larcamon dissolveu o tal melhor jogador do campeonato brasileiro. Dissolveu. E parabéns pra semana. Nós cantamos isso aqui, velho. Trabalha bem a semana. Vem pro clássico grande. Vem pro clássico com personalidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós vamos destrinchar muito sobre o jogo hoje. Mas já adianto que o Larcamon foi fundamental nessa vitória. Hoje ele teve um papel realmente fundamental. Sobre mexer no time, teve ousadia. E os jogadores do Cruzeiro se portaram bem também. O Zé Ivaldo que tomou um cartão amarelo no primeiro tempo. Eu fiquei preocupadíssimo com a sequência dele. Pô, que partida que o Zé Ivaldo fez hoje, cara. Que segurança. Sério. Cara fechada. Jogando o feijãozinho com arroz. Se impondo. Anulando o Hulk. Anulando o Paulinho. Matando o ataque do Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro teve de parabéns, tá, gente? Hoje foi sensacional, velho. Deixa eu pegar aqui a galera que tá ligada aqui com a gente. A gente recebeu um monte de mensagem. Um monte de super chat. E a galera participando aí com a gente no chat. E eu quero lembrar vocês. Inclusive quem apostou na vitória do Cruzeiro hoje. Se deu bem. Na esposa da sorte. Fez uma grana, tá? Cinco e meio pra um tava pagando a esposa da sorte. Quem fez aí a sua fézinha faturou uma grana. Galera, daqui a pouquinho, logo depois da coletiva do Larcamontem, o sorteio da camisa oficial do Cruzeiro. E ela pode ser sua por apenas três reais. Pra participar do sorteio, é só enviar um pix para cruzeirosportes.com. Arroba hotmail.com. O pix no valor de três reais apenas. E junto coloque o seu telefone e o seu DDD. Cruzeirosportes, arroba hotmail.com. Três reais, telefone e DDD. E você já está participando do sorteio. Tem que ter o telefone e o DDD. Porque é a forma que a gente tem pra entrar em contato com o vencedor. O pix está aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Deixa eu ver, mano. Porque depois que o Cruzeiro fez o segundo gol, eu não sabia nem mais onde é que eu estava aqui na Cruzeiro Esporte. Tá, velho? O Jonathan Prats mandou aqui. Diogão, um salve para os cruzeirenses na América. Sintam-se abraçados. Daqui a pouquinho está chegando o Larcamont para a coletiva. O Lucão, gameplay. Acabou a Lúcio em casa. Quanto ficou o jogo? O BH Fraudas mandou um superchat. Estamos juntos. O Lúcio Matheus Cruzeiro não precisa mostrar quem é o maior. Nem as próprias atitudes do Atlético provam isso. Vamos, Cruzeiro. O Lucão Gameplay. MRV lança um novo programa. Sua casa, nossa vida. Quem mais aqui? O Hernando Silva. Como é bom ser cruzeiro, hein? Te amo, meu cabuloso. O Matheus Pedrosa. Me deixa. Eu sou cruzeiro, meu pai. O João Sampaio. Mandou o Diogão. Toda arrogância foi castigada. Invictos do Galinheiro. Esse barraco aí é nosso. O Brandon Silva. Ainda tem gente falando que não temos estádio. Eu vou twittar essa, velho. Eu vou twittar. Essa é muito boa, velho. E ainda tem gente. Depois de hoje? Você tem certeza? Que fala que o Cruzeiro não tem estádio. E ainda tem gente que fala que o Cruzeiro não tem estádio. E o Cruzeiro que twittou isso aí, Diogão? Ah, não foi. Ih, rapaz. O Cruzeiro... Ih, rapaz. E lá ele... Olha o que o Cruzeiro twittou. Abraçando que o Daniel de Sales, para mim, dispensa os gêmeos. Absurdo não marcar um jogo fácil desse. Olha o que o Cruzeiro twittou, irmão. O Gilmar Nasch também mandou um superchat aqui. Olha o tweet do Cruzeiro, ó. Olha o tweet do Cruzeiro, rapaz. Publicou a Arena MRV em azul e branco, cheia de pipoca. A Arena, meu rival, venceu. Ah, e chora, boy. Olha o Cruzeiro entendendo o contexto no qual está inserido, hein, Cruzeiro. Está começando a entender. Estou gostando de ver. E ainda tem gente que fala que o Cruzeiro não tem estádio. Foi muito bom, velho. O Lúcio... O Hernando Silva, como é bom ser Cruzeiro. Matheus Pedrosa, já falei. João Sampaio. O Lúcio e o Matheus, tamo junto. O Adventure Free Fire. Eu falei em TV com volume no zero, ligado na Cruzeiro Esport. JBL no máximo. Tamo junto, meu parceiro. O Lucão falando, ó. Já pode pedir. Usa o campeão do galinheiro. O Marcos merece um react, hein, Diogo? É lógico que eu vou fazer um react. É lógico que eu vou ter que ver o Beto, cabecinha de ovo, puto, porque o Atlético perdeu em casa. O Alisson Souza, vitória com autoridade. Vamos, Cruzeiro, Diogão, continua o ótimo trabalho. Não adianta te proibir em entrar no estádio, que ainda deu mais gás. O Lucão, a gameplay, falou que Deus é justo e está sempre no comando. A Arena toca quatro, me deixa. E o Bruno Cabral, não viram um gol do rival. E nem por ponto cego, o Atlético não fez gol no Cruzeiro, no Clássico ainda, contra a Arena MRV. Ah, nunca serão, cara. Verdade. Nunca serão. Passei esse detalhe aqui, Diogão. Em dois jogos, três gols do Cruzeiro. E aí, nenhum gol do Atlético na sua arena, né? Quer dizer, na arena do Cruzeiro, melhor dizendo. Daqui a pouco tem em coletiva do Larcamont. O Gilmar Nardi pedindo um abraço pro Gil Jardim Riacho, que tá ligado. Feliz com a vitória do Cruzeiro. Alô, Gil! Tamo junto. Um abraço aí pra galera do Riacho, que tá ligado na Cruzeiro Esportes. Tem o Guilherme Moraes. A torcida podia mudar a música pra O Meu Pai. O Meu Pai. O meu pai. O Galo. O Cruzeiro é o seu pai. Ah, agora que eu entendi. Mandou aqui o Guilherme Moraes. Que eu não gosto de ficar falando o nome da ave, não, velho. O sonho do shape. Diogão, se você estivesse lá, ia ser maravilhoso. Chupa frangas. Manda um alô, Edson. Um abraço pro Edson. Tamo junto, meu parceiro. Isso é bom demais. Mas a transmissão foi muito boa daqui também, velho. O Ivan Carvalho, boa noite a todos. Manda um abraço pra Dona Lília e pro Alofo. Alô, Dona Lília. Alô, Adolfo. Um abraço pra vocês dois. E o Polai, ué. Ali no Galinheiro, o Galo virou galinha. Bora, mandou aqui o Polai e a sua participação. O Diogo Benevides falando que é toga da raposa. Quatro. Ronan Bueno falando que o bundão de zebra já esvaziou. O Luciano Moreira falou que comprou 15 quilos de milho. Me passe o endereço da arena pra eu fazer o envio do pedido. O Ale e Felipe Diogão, só vocês dois lá calando as frangas. E o João Sampaio, o mascote do Souza, foi sensacional. Sensacional foi a vitória do Cruzeiro. E uma vitória como essa, né, Diego? Dá aquela tranquilidade. Dá aquela paz pro treinador, pro elenco do Cruzeiro continuar trabalhando, continuar se reforçando até a gente alcançar o nosso objetivo. É, e dá aquela convicção pro torcedor, cara. O mais importante, dá a conexão. O Cruzeiro hoje começa a temporada de 2024. O Cruzeiro hoje se conecta com o seu torcedor. O Cruzeiro hoje traz o torcedor pra lotar o estádio durante a temporada. Porque o Cruzeiro mostrou que veio. Então, é uma vitória importantíssima. É uma vitória fundamental. E é uma vitória que dá a identidade do torcedor celeste nessa equipe do Larcamor. Cruzeiro que ainda vai contratar, Diogão. E provavelmente vai oficializar dois belos reforços ainda com o Sifuentes, o Lucas Vidalba. A gente torce por uma recuperação muito rápida aí do Gabriel Verão pra voltar 100% aí com saúde. Tem os meninos da base que tem dado conta do recado. Mas precisa aí de pelo menos mais uma contratação ali como ponta pra ainda agregar ainda mais. Então, o Cruzeiro que ainda tem jogadores no departamento médico. Que vitória de um Cruzeiro que ainda está em reformulação. Tem jogadores pra poder chegar, ser oficializado, ser contratado. O Cruzeiro aí, ó, muito forte, se Deus quiser, nessa batida. Tranquilizado, principalmente depois dessa vitória. Pra na sexta-feira da sequência também contra a Patrocinense lá no Mineirão. Às quatro e meia da tarde. Diogão, Diego e a todos da jornada. Tem uma música que eu gosto muito. Ai, Jesus. Você sabe como é que é essa música? Qual que é, Diogo? Especialmente em dias de clássico, ela é assim, eu vou cantar pra você, é assim, ó. Chora, não vou ligar, não vou ligar, chegou a hora, pode chorar, pode chorar, pode chorar. É o seu castigo, brigou comigo. Sem o quê? Sem ter porquê. Vou festejar, vou festejar o teu sofrer, o teu pena. Você pagou com traição, a quem sempre te deu a mão. Você pagou com traição, a quem sempre te deu a mão. É tudo nosso, é tudo nosso e nada deles, cara. É tudo nosso e nada deles e pode ser na arena não sei o quê e vai ser no Mineirão e vai ser e sempre foi e sempre será assim em Minas Gerais, cara. Ser cruzeiro é bom demais. Que vitória. Ai, velho, abraço. É grandiosa do cruzeiro. Sanda aqui, Patricão. O Mason Royce, ele falou, João Marcelo e João Pedro têm que ser titular. Com a chegada de Vidalba e do Cifuentes, vocês acham que chegam para ser titulares? É, eu acho que o Vidalba, talvez sim, um pouco mais à frente. Agora a posição do Cifuentes realmente é uma posição de muita disputa. Abraçando o Elvis Esteves. Jogão, você tem que mandar um vídeo calando o Fael na alterosa. Segunda-feira, cara, você é fera e o choro é livre. Tamo junto, velho. O Bernardo Rios, partida perfeita do Romero Ezeivaldo. Assina embaixo, tá? A zaga jogou muito. Aí ele falando aqui que toda a linha é do Dinemo. Batalhou muito e sabe jogar. Parabéns ao time e ao técnico. O Reinaldo Cabuloso sem torcida, sem Diogo, sem escudo do Cruzeiro. Mas a resposta veio. Cruzeiro tampou o escudo no vestiário e gols do Cabuloso. Abraço. O Eliton Simar, Zezé e o Eliseu aqui nos Estados Unidos. Um abraço aí para a galera toda que está ligada aí. Reinaldo Cabuloso. Também o Luiz Henrique. Os caras são pequenos em tudo. Voltaram até os gritos homofóbicos. Parabéns, Cruzeiro. Raposa visita o galinheiro quando está com fome. Ah, o Boca, que definição boa, hein? Raposa só vai no galinheiro quando está com fome. Verdade. Defineu o dia de hoje. Defineu o clássico de Minas Gerais. E o Matheus T.W.D. Olha o Cabuloso ganhando mais uma em casa. E hoje, com direito a papel higiênico e porta nos banheiros. Sensacional. O Elvis Teves também está ligado aqui com a gente. O João Sampaio e toda a galera que está ligada. Agora, o clássico de hoje deixou muito boas impressões. Zé Ivaldo firme, seguro. Eu acredito que após o jogo de hoje, certamente o João Marcelo vai ganhar sequência. Porque entrou bem, também foi seguro, sem inventar. Não comprometeu. O Romero caiu como uma luva no meio campo. Especialmente porque hoje era clássico. A gente precisava desse cara, Diego, de pegada, de raça, de vontade, de vibração. E nós tivemos isso com o Romero. O Matheus Pereira solto. É claro, gente. Tem muita coisa que tem para melhorar. Eu ainda não acho que o Arthur Gomes é o cara para ser titular. Nós precisamos de um jogador ali com um pouco mais de intensidade. Mais um outro jogador de beirada. Um outro meio junto com o Matheus Pereira. Mas hoje nós vimos aí que aquele negócio, né, Diego? Da vontade, não que se iguala. Mas quando você joga com muita vontade, você consegue diminuir ali a diferença técnica. E foi o que o Cruzeiro fez hoje. Deixou tudo em campo nos 90 minutos. E vale lembrar a presença importantíssima do Rafael Cabral. Nossa, você tá louco. Uma partidaça. Um milagre no começo do jogo, na finalização de alguém deles lá. Foi o Paulinho. É, e uma boa defesa no finalzinho do segundo tempo, cara. Rafael Cabral, fundamental. Concordo com o Lucas Romero. Veio, chegou, resolveu o titular. Não tem discussão. Primeira partida do ano, né? Lucas Romero, titular, no meio de campo do Cruzeiro. Veio e combateu e competiu. E performou, entregou no momento ofensivo. Conseguiu algumas tabelas ali pelo lado direito. Veio para resolver o problema e resolveu. E aí nós temos, cara, a alegria. Primeiro, o Marlon foi bem. Mesmo nesses momentos em que ele era zagueiro e nos momentos que ele era ala, no momento que ele era lateral, o Marlon competiu. Conseguiu vencer os confrontos individuais. E aí vieram as boas surpresas, cara. Com a entrada do Japa. Com a entrada do João. A meninada da base aí, cara. Poxa, quanto tempo que a gente não fala da base do Cruzeiro, assim. Com tanta convicção, sabe? Com tanta esperança. Com tanto bons olhos. E o jogo de hoje trouxe essa esperança para o torcedor Cruzeiro. É verdade, Diego. Trouxe essa esperança para a Toca 1. Verdade. Também acho, cara. Exatamente. Falou muito bem. Até peguei as trocas aqui, ó. O Japa... Rapaz, peraí, peraí, peraí. Peraí. Vamos só aqui, ó. Antes de você falar. Tweet do nosso querido Mike Costa, que teve com a gente aqui essa semana no Resenha Celeste. O Matuê. O Mike Costa. Clima... O clima é de velório aqui na Arena MRV. Sem torcida visitante, apenas silêncio. Quebrado somente quando os atleticanos xingam os seus próprios jogadores. Alguns torcedores deixaram o estádio logo após o gol do Zé Ivaldo. E muitos foram embora quando o João Pedro definiu. Cruzeiro carimba a casa própria Alvinegra pela segunda vez. O clima, Patrick Lopes, Diego, e pode completar aí, Patrickão. É de velório, irmão. E não era pra ser diferente, né? Inclusive já estavam com todo esse receio e tentaram fazer de tudo, Diogo. Pra que o Atlético não tropeçasse. Gente, o Atlético é simplesmente uma das cinco maiores folhas salariais do Brasil desde o ano passado, quando já teve a faixa carimbada, podemos assim dizer, na Arena, tão moderna que eles falam, que não tem capacidade de receber uma torcida visitante. Enfim, eles pavimentaram tudo. Eles não gostariam que isso acontecesse de novo. Por isso as palestras, tudo que foi acontecido aí em relação aos bastidores, pra tirar a torcida, enfim, tudo aquilo que já falamos. O Cruzeiro foi lá, estragou a festa mais uma vez. Detalhe, hein? Já a Pinhão e o Lucas entraram. Tínhamos, por exemplo, o próprio Felipe Machado, Fernando Henrique e Ramiro. Jogadores mais experientes. O Larcamão bancou os meninos. João Pedro entrou, inclusive, primeiro do que o Rafa Silva. O Larcamão também, né? Bancando o menino com coragem e um clássico, mostrando que também, quando precisar e quiser, e tem confiança nos meninos da base. Parabéns pro Larcamão. Ih, rapaz. O que foi, meu querido? Não, tá de sacanagem. Ah, não. Olha o que o Gão tweetou aqui, velho. Olha o que o Gão tweetou. Atenção. Depois do jogo de hoje, o Cruzeiro também está proibido de entrar na arena MRV. Vai resolver o problema, Diego. Vamos proibir o Cruzeiro de entrar aqui. Aí a gente não perde mais. Resolve o problema, não resolve? A criança resolve assim. A criança resolve chorando. Ai, ai, sensacional, velho. O Lucas Cursos mandou um superchat exatamente, praticamente, falando isso aí também. O Lucas Cursos, deixa eu ler aqui então pra galera, os outros superchats que chegaram aqui, Patricão. O developer, o developer, o jogador Gustavo do Atlético disse, vitória do Cruzeiro, a gente não escarpa não. O Ailton Santos, jogando, essa vitória é pra lavar a sua alma, a nossa alma. Toma, franga, nova arenda do Cruzeiro. Construíram, construíram uma areia pra nós. Cadê o Luciano? Estamos gigantes. Estamos juntos, meu parceiro Ailton, obrigado pela moral. O Fabrício Gregório, frangas são chacotas demais, só passam vergonha e nos dão alegria. Ele é lá de Curvelo, Minas Gerais. O Lucas Cursos, Atlético Mineiro, informa. Nos próximos clássicos da Arena MRV, serão proibida a entrada dos jogadores do Cruzeiro. Sendo assim, os jogos comando de campo do Atlético serão com um time único. Boa, Lucas. O Raua. Raua era parecido, esse comentário do Lucas Cursos foi muito bom. O Raua era parecido, podia até tirar o torcedor. Mas a imagem do Cruzeiro resplandece dentro da sua própria arena. Chupa galinhada, que é Cruzeirão Cabuloso. O Antônio Mesquita, Diogão. O universo é maravilhoso. E o Cruzeirão Cabuloso também. O Elvis Esteves, Diogão. Você tem que mandar um vídeo. Esse aqui eu já tinha lido, né? Esse aqui eu já tinha lido. Por enquanto, nada de chegar aí o Larcamon para a coletiva logo após a vitória. Agora, deixa eu até conferir aqui se por um acaso a coletiva primeiro vai ser do Filipão ou se a coletiva vai ser primeiro do Larcamon. As duas estão montadas aí. E vou relembrar a galera mais uma vez aí, antes abraçando o Bruno Luiz. Dineno fez um jogo perfeito, taticamente. Ô turma, hoje nós conseguimos aqui durante a transmissão. Olha que legal. Batemos aqui 360. Olha como é que está subindo aí o contador de inscritos, ó. Olha que da hora, mano. Isso aí é a galera se inscrevendo no canal, ó. 365, já buscando 366. Tem 8 mil pessoas vendo aí. Se você não é inscrito no canal, dá essa força aí para a gente, ó. Olha que coisa legal. Os inscritos subindo aqui em tempo real. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Pô, ajuda demais. Olha que top. Só subindo ali os números da Cruzeiro Esportes. E like no vídeo, tá? Quem está ligado aí também. Daqui a pouquinho, logo após, a coletiva do Larcamon tem o sorteio da camisa oficial do Cruzeiro. Dá tempo de você participar ainda, hein? É só enviar um pix para cruzeirosportes.com. O pix no valor de 3 reais. E junto tem que colocar o seu telefone com o seu DDD. E você já está participando do sorteio. Cruzeiro Esportes, arroba o hotmail.com, 3 reais o pix, telefone e DDD. O sorteio daqui a pouquinho, ao vivo. Ai, velho. Mais algum comentário aí, Diegão, Patrick Lopes? Deixa eu passar as informações e os números da partida. Eu sei que o placar 2x0, a gente esquece dos números, mas vamos lá. 55% foi a posse de bola para o Atlético Mineiro e 45% para o Cruzeiro. O Cruzeiro também teve 12 finalizações contra 15 do Atlético. Detalhe, hein? O Cruzeiro finalizou 3 no gol, praticamente 100% de aproveitamento, enquanto o Atlético das 15 finalizações foram 7 no gol. Escanteio 7 para o Atlético de Vespasiano, 3 para o Cruzeiro. Defesas importantes, né? 6. 6 defesas do Rafael Cabral na partida e 3 do Everson. Foram 22 faltas cometidas pelo Atlético de Vespasiano, 16 pelo Cruzeiro Esporte Clube. Cartões amarelo, foram 4 para o Atlético de Ogão. O Hulk, o Edenilson, o Mariano e o Jameson. Não, né? Quase que nem recebeu o cartão, né? Ele era para ser expulso. E os 3 cartões amarelos pelo Cruzeiro foram o Zeivaldo, o Marlon e o Arthur Gomes. O único pendurado para essa partida do Cruzeiro é o Matheus Pereira, que passou ileso. Jogará, então, contra a equipe da Patrocinense na sexta-feira de Carnaval, 4 e meia da tarde, na Toca 3, no Mineirão. Diogão, Diego e a todos da jornada. Números do jogo, Diego. Números do jogo. Ó, mano, agora olha isso aqui, velho. Isso aqui não tem preço, velho. Para quem não pôde ver a transmissão, não tinha torcida do Cruzeiro, né? Os jogadores do Cruzeiro foram lá e meteu a comemoração Vicky para a torcida do Atlético. Olha isso, ó. Olha os caras putos, velho. Olha, olha. Agora, olha. Olha os caras. Isso foi sensacional, velho. Detalhe, Diego. Que coisa linda, Padrigão. A torcida fez para o lado onde ficou a torcida do Cruzeiro, os 10%, no ano passado, ali, localizado na Arena, meu rival venceu novamente, Diego. É sobre isso, cara. É sobre isso. O clássico é isso, cara. É isso aí. É provocação. O vencedor provocando o perdedor. É sobre isso. O clássico raiz. É esse espírito que tem que dar no torcedor, no jogador cruzeirense, cara. Essa camisa é gigante. E essa camisa merece essa honra que os jogadores nos deram hoje. Sensacional, velho. Sensacional. Show de bola. Deixa eu ver aqui se já chegou o larcamão para a coletiva. Ainda não. Então, enquanto o técnico do Cruzeiro não chega, estou de olho aqui para poder acompanhar em tempo real. O Daniel Sampaio. Eu vou ler as mensagens de vocês, tá? Que estão aqui na Cruzeiro Esportes. O Daniel Sampaio, toda solidariedade à Cruzeiro Esportes. Parabéns todo o elenco. Principalmente a base. Zé Ivaldo Xerifão. Arena Meu Rival venceu. Joga mais milho, Machado. Palestina Livre. Cruzeiro Antifa. Ele já meteu para cá. Loucura, hein? Num superchat. Emendou tudo. E abordou dez assuntos, irmão. Abraçando aqui também o Lucas Lima que mandou um superchat para a gente. No valor de um e noventa. O Mineirinho joga o valor. E o próximo clássico o jogo vai ser online. É muito bom, velho. Muito bom. O Pedro Érica. Diogão, manda um abraço para a minha esposa Érica. Ela está aqui chorando do meu lado. É torcedora do Rival. Cruzeiro Sete Lagoas. É nóis. Um abraço para o Pedro. E calma, Érica. Isso aí a gente está... É coisa do futebol. Clássico um dia você ganha. No outro você perde. 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 Mas faz parte. Não fica assim, não. O Bruno Luiz de Neno fez um jogo taticamente perfeito. Concorda, Diego? Olha, cara. No jogo de pivô ali, a gente chama de mobilidade. Mobilidade é a capacidade que o centroavante tem de permanecer lá na última linha de defesa adversária. Ele se manteve lá. Toda vez que ele saía de lá, ele fazia um bom jogo de pivô. Eu ainda acredito que tem muito para entregar o de Neno. Hoje pode ter sido taticamente bem, mas eu ainda quero e espero que o de Neno entregue mais. Galera, vamos ouvir o Larcamon então? De novo, pelo jeito aí... Chegou o Larcamon. Não usou a mesa não, hein? Vamos lá. Chegou o Larcamon para a entrevista coletiva e nós vamos passar aqui agora a entrevista do Larcamon. Então aproveita aí enquanto ele está falando e participa do sorteio que nós vamos fazer logo depois da coletiva do Larcamon. Para participar está simples aí, galera. É só enviar um Pix para cruzeirosportes.com.br. O Pix é no valor de R$3,00 apenas e junto coloque o seu telefone com o seu DDD que você já está participando do sorteio valendo uma camisa oficial por R$3,00. Cruzeirosportes.com.br. O Pix tem que colocar telefone e DDD na mensagem do Pix para a gente entrar em contato com o vencedor. O valor R$3,00. Participe aí quantas vezes quiser. O nosso Pix também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos ouvir aí agora o técnico do Cruzeiro, Nicolás Larcamon. Siga sendo parte da construção nossa como time. Tem que ter paciência para compreender que o time agora jogou um muito bom jogo. Ganou com muita consistência, mas é também parte do processo e tem que sustentar a humildade principalmente, porque agora não é positivo se a gente toma uma atitude muito de pérdida de humildade e do foco em que é só um grande triunfo. Só isso. Só isso em um clássico que para nossa torcida é muito importante, mas para a gente tem que ser só um grande passo, um passo firme para o que pretendemos conseguir. Nicolás, boa noite. Queria repercutir com você que quando o Cruzeiro faz o primeiro gol, tinha ali um domínio também da partida nesse segundo tempo. Você vê que o time tinha a construção, tinha, vamos colocar assim, um jogo mais nas mãos, né? E aí vai e faz o primeiro gol, depois faz o segundo. Eu queria sua avaliação em relação a isso, a esse domínio em relação na casa do adversário e também das escolhas, por exemplo, do João Marcelo no Neres que estava suspenso. Obrigado. Bom, foi um jogo, como falava recém, que eu acho que foi muito consistente da performance. Foi um jogo difícil contra um grande rival que tem muito bom jogador, um excelente treinador, mas eu acho que nosso time, que a gente fez um jogo muito inteligente, muito consistente e supo golpear, golpear nos momentos importantes do jogo. E depois supo também defender na diferença sem perder o controle do jogo, que isso também é importante para a gente. E o João Marcelo jogou um muito bom jogo. Eu acho que algo muito importante nos nossos três jogos é que sempre o time ganou ou resolviu o jogo a partir também dos ingressos. No primeiro jogo, Milanova resolvieron, João Pedro hoje o mesmo, também agora. Agora, com a suspensão de Neres, eu, Marcelo, tive um grande desempenho. Então, somos um time que tem que sustentar a humildade e entender que a melhor maneira de competir e acortar as grandes distâncias de orçamento que há com outros times é ter uma muito boa produção individual de todo o nosso equipo. E isso me enorgullece muito. O Nico, eu queria que você falasse especialmente de um assunto que o torcedor fala muito, que são jovens. E eles foram aproveitados aqui no clássico. A gente viu o Robert bem demais no primeiro tempo. E aí se aciona o João Pedro, que tem frieza, tem categoria para marcar num momento difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho do aproveitamento desses jovens e dos crias da toca. Estamos trabalhando, aproveitando, como treinador do equipe do time principal, eu aproveito um grande trabalho que se está fazendo institucionalmente em lo que são as categorias jovens. Hoje não sou o gol de João Pedro, também terminou Japa, terminou Ian Lucas em cancha. Foi um grande trabalho de Robert, então eu sei que como falei o primeiro jogo, depois do gol de João Pedro em Vila Nova, eu falei que eu não sou de regalar oportunidades. Mas sim, eu acho que eu creio muito em o que é capaz de fazer um jogador jovem. Sempre que este enfocado com ganas e, sobre todo, com o carácter necessário para jogar não só neste tipo de jogador, mas com esta camiseta. Qual foi o ponto forte do Cruzeiro que sobrou no segundo tempo muito ainda? O ponto forte do time. O que você destaca? A humildade. A humildade e a convicção. Eu acho que o time no segundo tempo jogou muito. Jogo muito foi dominante, tive uma bola, tive um trabalho, isso no campo, o que venimos trabalhando, que são muito importantes e, sobre todo, em um jogo com tudo em contra, com tudo. Estavam os 11 sozinhos no campo e depois eram todos os rival. Então, eu estou orgulhoso da minha equipe, principalmente pela humildade e principalmente pela convicção de fazer o que fazem muito bem. Nico, eu sei que técnico não gosta de ficar falando individualmente dos jogadores, mas eu queria que você comentasse como é ter Lucas Romero atuando com você pela segunda temporada seguida, e em especial do Zé Ivaldo também, que é um zagueiro de muita força, muito combate, às vezes vai até além da conta, na questão do cartão, tem muita vontade e precisa controlar isso, como que é no dia a dia para você. É difícil falar de hum, sou jogador, porque hoje foi um triunfo coletivo. Hoje foi uma vitória que lograram em equipe, que logramos em equipe. E isso, se eu falo de hum, mas sim é reconhecer o trabalho individual de muitos. Há uma humildade, volto a falar desse grande atributo que eu acho de um time que tem a capacidade de ser humildes para a entrega, para o esforço, para lutar de princípio a fim de um jogo, e também de ter carácter para jogar. Para jogar hoje não foi que venimos com a intenção de fazer um jogo especulativo, um jogo defensivo. Não, saltamos ao campo, intencionando ser protagonista, e isso responde a grandes rendimentos, como o do Perro, como o do Seibaldo, mas também de muitos dos companheiros que fizeram um grande jogo, e isso me contenta muito. Nico, seguindo a pergunta aqui do companheiro, falando dos jovens, dos crianças da Toca. Cruzeiro foi vice-campeão da Copa, uma Copa bem visada no cenário nacional. Hoje a gente teve aí o João Pedro fazendo o gol e atuando muito bem, o Japa, dentre outros. Está no seu projeto também, no seu estilo de jogo, dar mais oportunidades aos crias da Toca, aos jovens jogadores? Eu vou falar o mesmo que falei no outro dia e agora. Eu sou um treinador que crê muito nas crianças, nos jogadores jovens, que podem ser formação em Toca, mas também pode ser um jogador jovem que é contratado por Cruzeiro. Mas eu acho que um jogador jovem tem que estar à altura. Eu não sou uma pessoa que isso regala a oportunidade, mas o que eu preciso e procuro é que um jogador jovem que tem participação em um primeiro equipe, sustente essa participação. De nada serve que eu me coloque uma medalha por fazer participar um jogador jovem, se depois vai estar quatro meses sem voltar a jogar. Então, é um processo que tem que ser cuidadoso, que tem que ter a capacidade de ir acompanhando, de baixar. Agora, João Pedro tem que estar tranquilo. Não é o melhor, não é o próximo delantero da seleção nacional. Agora é só um bom jogo, outro bom jogo, porque Milanova também fez um grande jogo. Mas tem que seguir trabalhando e tem que estar tranquilo. E contenedor por Uchimi, que é o principal protagonista. Pessoal, agora... Muito bem, um abraço. Eu estava aguardando aqui só para poder ver se ele ia continuar falando. Só se ele ia continuar falando, mas não. Foi só isso aí mesmo que falou o técnico do Cruzeiro, o Nicolás Larcamó. Galera, vamos lá. Deixa eu até dar uma baixada nesse microfone aqui, velho. O negócio é o seguinte. Pode ir tranquilo, Diegão. Deixa eu falar com você. Irmão, hoje é tudo nosso, tá? Vai na fé, papai. Tudo nosso e nada deles. Irmão, deixa eu falar com você, Diegão. Vai tranquilo, fi. Pode analisar o jogo com calma. Analisar o que o Larcamó falou com calma. Porque o negócio é o seguinte. Vitória na Arena MRV. Mais uma. 100% de aproveitamento. No próximo clássico, agora, tem que ser time único. Ou então fazer jogo online para poder ficar melhor aí. Agora, a análise dele. O comentarista Diego Maranha, aqui no canal Cruzeiro Esportes. Larcamó, seja bem-vindo ao maior clube de Minas Gerais. Seja bem-vindo a um dos maiores clubes do país. Seja bem-vindo ao maior vencedor da Copa do Brasil. Larcamó, que optou aí por um posicionamento pé no chão. Larcamó, que disse que foi um grande passo para o torcedor, mas um pequeno passo aí para o grupo, para o grupo de atletas. Larcamó optou por essa narrativa pé no chão. Foi perguntado sobre a utilização dos meninos da base. Ele disse muito bem da categoria de base do Cruzeiro. Ele ressaltou o trabalho que vem sendo feito. Ele disse que hoje a vitória não foi individual. Que a vitória foi coletiva. Ele enfatizou aí a coletividade da equipe do Cruzeiro. e trouxe algumas palavras que, para o mundo dos treinadores, são fundamentais. Quais? Ele disse que o grupo foi humilde e, principalmente, cara, é sobre isso, Larcamó. Ele disse que o grupo foi convicto. Convicto. E não há nada melhor para o torcedor do que uma equipe convicta em campo. Porque uma equipe convicta em campo é o que encanta o torcedor. Uma equipe convicta em campo é fazer um bom futebol. Uma equipe convicta em campo é o que vai encher os estádios. É o que vai nos fazer abraçar essa equipe. Então, quando eu escuto o Larcamó falar sobre humildade, falar sobre coletividade, falar sobre convicção, eu já começo a entender que nós estamos em boas mãos. Eu já começo a perceber que o Larcamó de bobo não tem nada. Eu já começo a perceber que a história do Larcamó no Cruzeiro vai ser uma história feliz. É o início. Ele pediu o pé no chão. É o terceiro jogo da temporada, mas para nós, torcedores, foi o primeiro. Para nós, torcedores, foi o primeiro. Sobre a partida, Cruzeiro, que veio aí para esse jogo sem a presença de nós, torcedores, sem a presença de nós, da imprensa, sem a presença de nós, da Cruzeiro Esporte. Cruzeiro que foi e enfrentou tudo e todos. E desde o primeiro momento, o Cruzeiro não sucumbiu a toda essa pressão externa. O Cruzeiro conseguiu impor o seu futebol ali, depois dos primeiros 10 minutos, que os primeiros 10 minutos foi chutão para cá, chutão para lá. Mas o Cruzeiro foi a primeira equipe a colocar a bola no chão. O Cruzeiro, com o Rafael Cabral, conseguia quebrar as linhas do Atlético, jogando por dentro, principalmente com a utilização ali do Lucas Romero. O Cruzeiro conseguia achar o passo, o Lucas Romero conseguia produzir, conduzir, e aí achava as beiradas e o Cruzeiro entregava um bom ataque. Cruzeiro de larcamão que foi, cara, preciso, preciso, na areia movediça do seu momento defensivo, cara. O Cruzeiro, ora, defendia no 3-5-2 com o Zé Ivaldo de último, ou o Zé Ivaldo na direita. Ora, defendia com uma linha de quatro ali, com o William retornando, o Marlon retornando. E o Cruzeiro simplesmente, cara, dissolveu, diluiu, impossibilitou o ataque atleticano. O Hulk e o Paulinho não viram a cor da bola. Isso é verdade, cara. Porque aonde eles estavam, o Zé Ivaldo estava. Cruzeiro foi preciso, cirúrgico, intencional, convicto, nessa situação de tirar a igualdade numérica, de tirar a vantagem numérica, de tirar os espaços do terço ofensivo do Atlético. E isso, muito mérito, cara, do larcamão. Isso, muito mérito do larcamão. Cruzeiro que teve, no segundo tempo, a entrada do Japa, a entrada do João. Cruzeiro teve a entrada do Ian Lucas e as entradas que surtiram efeito. Por mais que o Ian Lucas tenha entrado pelo lado esquerdo, na ponta, na ala esquerda, ele na primeira bola, cara, na primeira bola. Ele já achou um grande lançamento para o William. O William achou o Ian Lucas, que foi aquela primeira situação que o Ian Lucas se embolou. Mas, mérito para a substituição. E lembrando que foi uma substituição que não alterou ali o esquema do Cruzeiro, o sistema do Cruzeiro. Foi uma substituição, entre aspas, seis por meia dúzia. Perfeito? Apesar que o Japa tem outras características. Mas, o Cruzeiro foi preciso, cirúrgico e intencional nessa partida. Vale destacar alguns talentos individuais, alguns destaques aí. Cara, o que o Rafael Cabral, aquela defesa no começo do jogo, a importância e o peso daquela defesa, Rafael Cabral, é isso, cara. Justamente. É isso, cara. Você é o cara da camisa 1 do Cruzeiro para 2024. É você que vai guardar essa trave aí, meu irmão. É você que vai defender esse escudo, cara. E nós estamos com você. Nós estamos fechados com você, cara. Você que não é o capitão mais, é o Lucas. Mas nós estamos fechados com você. Olha, o que o Zé Ivaldo fez hoje, meu irmão. Foi, jogou muito. O que o Zé Ivaldo fez hoje, o que eu estou aqui de WhatsApp, de conhecido meu falando que o Zé Ivaldo acabou com a partida. O Zé Ivaldo não errou uma. Irmão, deixa eu falar com você, torcedor. O Zé Ivaldo acabou com o jogo. Há tempos que eu não via uma atuação individual ser tão decisiva como a do Zé Ivaldo hoje num clássico. E você e eu sou chato. A última vez que eu tinha visto isso foi o Alex, naqueles dois gols lá, nem lembro o ano. Deve ter sido em 2004. O que o Zé Ivaldo fez hoje, beirou a perfeição, beirou o estado da arte absurda, a partida do Zé Ivaldo. E aí, a gente vem caminhando com a bela partida aí do Marlon, se sacrificando, hora de lateral, hora de zagueiro. O Cruzeiro ali tentando o jogo pelo meio ali, com o Matheus Pereira buscando o jogo entre linhas, passes pra frente. O Dineno ali com toda a sua vontade, com toda a sua guerra entre os zagueiros ali do Atlético, conseguiu entregar um bom jogo de pivô. Precisamos agora, Larcamão, além desse jogo de pivô, precisamos de um jogo de espaço. Precisamos de um jogo de bola vencedora. Pra que o Dineno ou o João consiga chegar em velocidade nessa bola, apostando corrida contra os zagueiros. E aí, Diogão, cara, que satisfação de ver o João, cara. Você bateu nessa tecla, tem tempo que você tá batendo nessa tecla. O João é bom jogador, tem que dar uma oportunidade pro João. E aí, cara, ele entra hoje e pega um contra-ataque, irmão. Ele era o último, ele era o jogador mais adiantado do Cruzeiro, contra três, dois, três jogadores atleticanos. E ele simplesmente engatou uma quinta marcha e foi, e driblou, e passeou por você, Joãozinho, por você, tantos atacantes bons que o Cruzeiro teve, por você, Ronaldo, fenômeno. Sabe? Uma arrancada que nos dá esperança, uma qualidade que nos dá esperança. Driblou um, driblou dois, venceu na velocidade, e cara a cara com um goleiro que pegou seleção, chapô. De fora da área. Chapô. convicto, com personalidade, com personalidade, foi lá e balançou a rede, fez o segundo gol. Cara, Diogão, a palavra do jogo de hoje são duas, convicção e satisfação. Que prazer, que prazer que foi assistir o jogo de hoje. E eu não estou fazendo média, não. Desde o começo do jogo que nós estamos falando que o Cruzeiro está bem, que esse jogo está para nós, que o Cruzeiro está vencendo os duelos individuais. Que prazer que foi ver a equipe do Cruzeiro performando no jogo de hoje. Que comentário também, viu, Diogão? Sensacional. Patrick Lopes. Cara, só tenho que assinar o que o Diego falou em relação à entrevista do Larcamão. Quero levantar só dois itens aqui. Além disso, Diogão, ele falou que pra nós sabemos da importância da vitória em um clássico pra torcida, mas pra nós nós não vamos ficar apegados somente a essa vitória no clássico. Pra nós foi somente mais um grande passo no decorrer do trabalho. Acho interessante ele falar sobre isso, senão fica muito apegado às vezes dar vitória no clássico e esquece que tem um restante aí de campeonato e outras competições para poder vir também. Outro detalhe que ele citou, o orçamento menor em relação aos seus adversários, inclusive do Atlético Mineiro. O Larcamão que já fez isso no Leão, com um dos menores orçamentos no México, nem é de longe o time que mais investe no campo mexicano. Ô Patricão, muito importante, cara, muito importante essa sua inserção. Por quê? Porque ele foi perguntado e ele expôs que o Cruzeiro vai competir contra essa distância financeira com um trabalho individualizado para cada jogador. Isso são palavras de quem sabe o que está dizendo. Porque um treinador que chega e entende o contexto, por mais que para nós, torcedores, seja difícil a gente enxergar, entender e aceitar essa situação do Cruzeiro, mas ele chega falando que nós vamos suprir esse déficit financeiro, essa distância financeira com trabalho e trabalho individual para cada atleta, para feedback para cada atleta em cada treino, em cada jogo, oportunidade, trabalho, muito bom. Essa foi muito boa. Exatamente, porque como eu disse, você falou, ele passou por isso no Leão e foi vencedor no Leão, um dos times que menos investem lá no México, nem de longe é o que mais investem. Outra coisa que ele falou em relação à perspectiva com os reforços e aí o Diogão e o Diego, ainda que o Cruzeiro tropeçasse, nós já estaríamos aqui no trabalho de calma ainda porque está no início, mas com essa vitória da forma como foi contra quem foi, da forma como foi, onde foi, todo o contexto, o Cruzeiro com os reforços a perspectiva aumenta ainda mais sobre esse Cruzeiro que tem muito a melhorar, sabemos, está só no início, mas a perspectiva aumenta demais. Detalhe, Diogão, o Cruzeiro depois que voltou para a Série A enfrentou o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro duas vezes e agora no Mineiro mais uma vez. O Atlético com quase três vezes o maior salário do que o Cruzeiro com uma folha salarial maior que a do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu em Uberlândia, é verdade, mesmo assim não mereceu perder aquela partida. O Cruzeiro venceu com propriedade no ano passado no segundo turno e vence de novo até com mais propriedade do que foi o ano passado com um elenco que investe quase três vezes mais do que o Cruzeiro. É mostrar realmente que o trabalho tem sido feito e tomara que assim seja no ano de 2024. Galera, perdão, última chance para você participar do sorteio da camisa. Daqui cinco minutos o sorteio vai acontecer. Última chance para você participar. Quem quiser dar tempo é só enviar um pix para cruzeirosportes arroba hotmail.com Esse é o nosso pix, o nosso e-mail cruzeirosportes arroba hotmail.com O valor três reais apenas. E junto tem que colocar o telefone com o DDD que essa é a forma que a gente tem para entrar em contato com o vencedor valendo uma camisa oficial do Cruzeiro. Cruzeirosportes arroba hotmail.com três reais o pix telefone e DDD. Daqui cinco minutinhos, tá? Nós vamos sortear aqui. Galera, quem participou pelo chat? Vamos lá, o Carlos Alberto falou que para ele Japa, Zé Ivaldo e Romero já tem que ser titulares. O Calvoel Potter Machado plantou Zé Ivaldo e João Pedro colheram. O nosso querido Ricardo Alves o Bebezão Azul é... Antes do Diego Carvalho te elogiando aqui. O Diego é um baita de um comentarista em ótima contratação, Diogão. Tamo junto. Tamo junto, Diogão. Belo nome, hein? É. E o Cláudio Navarro falando, Diego, o cruzeirense raiz. Opa, o melhor elogio para mim. O cara mandou aqui, ó, o Carlos Alberto falou o seguinte, não, só mandou o superchat, o Leandro Vieira, olha o que o cruzeiro postou no Twitter. Teve mais? O cruzeiro tá aqui posta. Ah, é o estádio. Ah, não, eu vi, é o negócio do estádio lá, né? E postou o que agora? Calma, Calabrizo. O cruzeiro venceu de novo. O Guilherme Gomes, Diogão, vai na transmissão da Itatiaia, temos um novo meme. Acha a entrevista do Atleticano no tempo quatro e quarenta e dois. Já pode fazer o corte postar, o cara te deu uma chorada lá, vou até, deixa eu até salvar isso aqui, mandar pro meu zap, porque depois, quando eu for fazer o react, se for bom mesmo, né? Já põe isso aí. O Tayroni, é, Michel, próximo jogo, só o Larcamon e a Raposinha vão poder entrar em campo. O André Borges, já podemos pedir uso capial da Arena MRV e o Gustavo Fagundes falou assim, torcida única, só pra ter mais atleticano chorando. Gleison Andrade, corrija aí, Nicolás, larga a mão nas frangas. O Matheus Correia, Cruzeiro é cabuloso, tem toca um, dois, três e agora toca quatro. A Galaboz mandando aqui um superchat, o Kimovski, falou que foi, primeiro jogo foi um a zero, o segundo foi dois a zero, o próximo é três a zero. E meu placar era um a zero, hein? Cruzeiro meteu dois, você falou o quê? Um a zero. E você? Vocês não me perguntaram, não? Eu falei dois a zero. Falou porra nenhuma. O Danilo Sampaio, toda solidariedade, toda solidariedade, eu já tinha lido, todos esses comentários, eu já tinha lido, deixa eu pegar um pouquinho da galera do chat aqui, sem ser superchat. Obrigado, Alto Ori, dedicou-se ao cabuloso compaixão, e possibilitou tudo que estamos vivendo, o comentário do Cláudio Navarro, o Adriano Waller, já falou que o Larcamor teve muita leitura do jogo, foi perfeito, que o Romero e o Zé Evaldo deram muita segurança, e precisamos de mais dois atacantes, Robert e Dineno, não dá pra serem titulares, o Samuel Fernandes falou que ele cravou o placar, e o Breno Henrique, nunca solte uma raposa no galinheiro, fica a dica. E o Gabriel Rezende mandou um comentário interessante aqui, velho, o gol que o João Pedro fez, foi a lá Ronaldo, que pega a bola, vai arrancando, passa por dentro de todo mundo, vai lá e mete o gol. Exatamente. Os jogadores que ele deixou pra trás, é o Guilherme Arana, o Otávio, e ainda como você disse, chapou no Everson. Exatamente, e foi uma boa arrancada, que lembrou sim o Ronaldo Fenômeno, e eu ainda fui mais saudosista ainda, Joãozinho cara, Joãozinho. Ah, detalhe sobre a entrevista aí, o Diogão aí, detalhe em relação a entrevista do Larcamor, a gente não sabe o que que pegou lá, mas o Cruzeiro ano passado foi impedido de usar as caixas de som na hora da entrevista, por causa que tampou lá, né, a mesa do Atlético, e o Cruzeiro ano passado teve que fazer a entrevista coletiva no modo raiz, né, com todo mundo fazendo a pergunta com o microfone em pé ali, e hoje de novo, hein, o Larcamor ficou ali em pé com todos os repórteres também, no modo raiz, como fossem naqueles estádios ainda, né, antigos, e todos em pé ali fazendo a pergunta, o Cruzeiro também não pôde usar até então a caixa de som, tem que ver se foi pela escolha do Cruzeiro, ou por imposição, como foi no ano passado, o Atlético Mineiro. O Erasmo Dias falou aqui, Diogão, você sempre falou do João Pedro, ô irmão, especialmente na reta final do ano passado, quem estava ligado com a gente na Cruzeiro. E de onde que você viu, cara? Você viu na base? Não, a final da Copa do Brasil Sub-20 contra o Grêmio. Ah, perfeito. Mano, ele entrou, ele jogou, e ele jogou demais, pegando, partindo para cima, e eu estava assistindo o jogo lá, inclusive foi o jogo que está com o Leveu Lourenço, e ele entrou com a velocidade dinâmica, partindo para cima, e fazendo tabela e derribando, eu falei, que isso, cara, esse cara é abusado, hein? Aí passei a observar mais, né, e em contato com algumas pessoas que trabalham com ele na categoria de bola, todo mundo falou comigo, ele é bola, é bom. E agora, tomara que continue se desenvolvendo com a camisa do Cruzeiro. Nessa final, quem fez os dois gols da vitória do Cruzeiro, campeão até então da Copa do Brasil, foi o Fernando, né, mas o João Pedro também foi um dos destaques. O Mineirinho falando aqui, o Filipão falou na coletiva que não tem que explicar nada para a torcida dele, não. Que ganhou o melhor e que não tem o que falar. É bem a cara do Filipão. Será que ele falou isso aí mesmo? O Filipão tem essa pegada aí mesmo, tá? Ai, ai, quem mais aqui, galera? O Miéstio Costa, depois da Coreia do Norte, a Arena MRV, é o lugar mais difícil de entrar no mundo. Chora, Beto, cabecinha de ovo, e amanhã tem react do Beto, cabecinha de ovo aqui na Cruzeiro Esportes, tá? Amanhã tem. Galera, deixa eu fazer aqui o sorteio. Já tá aberto aqui, ó, o PIX, todo mundo que participou. Não dá pra ver aqui, né, pelo reflexo. Mas tá aberto aqui. E nós vamos fazer o sorteio da mesma forma que a gente sempre fazia aqui ano passado, né? Tá aberto aqui o PIX, todo mundo. Patricks, já fica à vontade. Vai sortear aí um PIX aleatório. A gente tá ali só com quem mandou o PIX hoje, tá, Diegoão? O valor tem que ser três reais e o que o Patrick abrir tem que ter telefone e DDD. Coisa linda. Se não tiver, a gente sorteia de novo porque não tem como entrar em contato com o vencedor. é trinta e um nove nove cinco sete sete. Vai falar o seu telefone não, ouviu, trouxa? Na hora que você falar, para, o Patrick escolhe, Diego. Parou. Opa! Quem leva o Patrickão? Vê se tá tudo certinho aqui, Diogão, cadê o DDD? Certinho, hein? Certinho, hein? Deu bom. Não, mas fala aí. Pode falar? Fala o nome da pessoa e os quatro últimos, DDD e os quatro últimos. Robert Ryan Ribeiro. Robert Ryan ou Rian Ribeiro. DDD. DDD trinta e quatro. Os quatro últimos números é cinquenta e dois meia meia. Então, Robert com TH no final. Rian ou Ryan Ribeiro. DDD trinta e quatro. Os quatro últimos números, cinquenta e dois meia meia. Foi o contemplado, Diogão. Deixa eu printar aqui a tela, ô Patrick. Aí você vai fazer só um favor pra mim. Vou printar a tela aqui pra não perder o contato do cara. Você vai fazer isso aqui, ó. Só colocando o dedo aqui no telefone, ó. E mostra na câmera ali pra galera fazendo favor. Inclusive, deixa eu te ver uma coisa aqui. Agora são quantas horas? Onze, dez e trinta e sete. Olha lá. O pix dele foi feito às seis e dez. Coloca. Só tampa só o telefone. Falou seis e um. E ele ganhou o quê? Ele ganhou a camisa oficial do Cruzeiro. Coisa linda. Coisa linda. Parabéns aí. Ganhou a camisa oficial do Cruzeiro. Coloca na tela ali, Patricão. Só pra galera poder... Do jeito que a gente gosta de fazer. Chega um pouquinho mais perto. Baixa aí um pouquinho. Então tá aí, ó. Todos os dados, tudo direitinho. Três reais. Robit. O Patrick tá só tampando o telefone do cara por motivos óbvios. Fechou, Patricão? Obrigado, meu parceiro. Que a gente gosta de fazer sempre com transparência aqui. Agora, qual que é a próxima rodada para o Cruzeiro, Patrick Lopes? Vamos lá. Então, passa a rodada primeiramente. Que já aconteceu hoje. Inclusive, que isso é grande vitória, né, Diogão? Mais cedo, o Ipatinga, pelo grupo do Cruzeiro, inclusive, venceu o Pozo Alegre por 1x0. Chegando aos três pontos no grupo A. O Itabirito empatou contra o América por 0x0. Itabirito chegou aos quatro pontos também do grupo do Cruzeiro. O Iberlândia, em Uberlândia, perdeu para o Democrata da minha querida governadora Valadares por 1x0. Tom Benz venceu o Atletique no último minuto, praticamente. O Tom Benz, que até então era líder com essa vitória no grupo A do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, com a vitória de 2x0 sobre o Atlético Mineiro. O Cruzeiro é líder do grupo A, com sete pontos e ganhando um saldo de gols. Amanhã termina a rodada. A equipe da Patrocinense enfrenta o Vila Nova, na cidade de Patrocínio. Cruzeiro, sexta-feira que vem, inclusive, contra a Patrocinense. É sexta-feira que vem o jogo agora, né? Sexta-feira, isso. No Mineirão, sexta-feira de Carnaval. Você não vai poder curtir. Hoje estaremos no Mineirão transmitindo Cruzeiro e Patrocinense, às quatro e meia da tarde, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, Diogão. E só avisando o cara que ganhou a camisa aí, porque eu não sei se está no chat ou se não está, eu vou entrar em contato segunda-feira, tá? Amanhã, irmão, me esquece, deixa eu tomar minha cachaça tranquilo, dá meu rolê de moto. Dá meu rolê de moto, amanhã eu quero saber de nada. Segunda-feira eu entro em contato. O Patrick passou aí, Diogão. Qual a sequência do Cruzeiro agora? Na próxima sexta-feira tem Patrocinense em casa no Mineirão, né? Mas Mineirão, Cruzeiro faz agora dois jogos no Mineirão, Diogão. Sexta-feira contra a Patrocinense e na outra quinta-feira contra o América Mineiro, também no Mineirão, às oito horas da tarde. Diogão. Da tarde não, da noite, né, papai? E eu fico ansioso, sabe para quê? Para o meu nome sair no BID aí, né, cara? Eu poder fazer essa transmissão aí no Mineirão, estrear com o pé direito. É, será minha... Acho que me estreia, cara, na Cruzeiro Esportes, direto do campo. Mas, cara, nós fizemos um jogo no Mineirão, velho. Da torcida. Da torcida, do celular, cara. Não, mano, me fala com você. Ô, mano, é porque tipo assim, na época, na época, Patrick, na época, eu não sabia direito as regras do YouTube, eu não sabia nada, irmão. O dia que está falando isso aí deve ser 2015, 2016. Sabe o que nós fizemos? Eu peguei o microfone da Cruzeiro Esportes. O Diego lembra disso. Eu peguei o microfone da Cruzeiro Esportes. O celular é um tripé, do meio da torcida, eu fiz a narração do jogo ao vivo. Falei com o Diego, grava o campo aí. O Diego fazendo ao vivo, mostrando o jogo, e eu narrando, e ele comentando, velho. E filmando o jogo, filho. Da torcida. Lá da arquibancada. A gente filmando o jogo, passando ao vivo pra galera, irmão. Aí, o Diego não vai lembrar disso. Irmão, no outro dia, isso é verdade, Thiago, eu vou contar. No outro dia, o Diego lembrou uma coisa que é verdade. A gente transmitindo ao vivo, como se fosse a Globo, lá com o celular. No outro dia, me liga o Guilherme Mendes. Foi disso mesmo. O Guilherme Mendes era o diretor de comunicação do Cruzeiro, e graças a Deus, uma pessoa que eu tenho muito carinho, que me ajudou muito. O Guilherme Mendes falou comigo assim, você quer me fuder? Aí eu falei, o que aconteceu, Guilherme? Os caras da Globo me ligaram aqui, perguntando, quem é você? Que canal é esse? Os caras vão te bloquear, e eu contornei a situação toda aqui, pra você não tomar strike no seu canal. Não faz isso mais não. Eu falei, o Guilherme, eu não sabia, velho. E eu realmente não sabia na época, né, velho. Histórias pra gente poder lembrar. Inclusive, um abraço pro Guilherme Mendes. Se eu não me engano, acho que tá na Rádio 98 agora também, ou não? Isso, o Guilherme Mendes tá lá. É, tá na Rádio 98. Galera, olha, sensacional, tá? Toda a transmissão. Nós estamos, só pra vocês terem noção, ao vivo, tem 5 horas e 20 minutos. E graças a Deus, fechando aí com chave de ouro. Galera, eu quero agradecer, e falando de coração aqui, só botar o microfone, ó. Eu quero agradecer todo mundo que me apoiou. Eu quero agradecer todo mundo que apoiou a Cruzeiro Esportes. Eu quero agradecer todo mundo que me ligou. Todos os colegas de imprensa e amigos que me mandaram mensagem, que me ligaram, que me mandaram WhatsApp, que me deram apoio no direct, no Instagram, em todas as redes sociais. Eu quero agradecer o apoio que a torcida do Cruzeiro nos deu. Eu vi muita gente falando assim, não gosto do Diogo, mas tá errado o que fizeram. Então, obrigado, irmão. Obrigado, porque nesse momento a gente tem que saber aí, separar as coisas. Eu quero agradecer quem deixou o like, quem se inscreveu, quem tá sempre ligado aqui na Cruzeiro Esportes, que como vocês podem ver, não tem rabo preso com ninguém e a gente incomoda muito. E prega o que toma martelada, é só aquele que se destaca, tá, gente? Inclusive, um amigo meu falou uma coisa que eu achei muito interessante, velho. Ele falou assim, só tem esse tipo de atitude, gente, com quem incomoda, com quem tem relevância. Então, eu agradeço demais. O nosso trabalho, ele é muito sério aqui na Cruzeiro Esportes. E vocês não têm noção, tanto que eu fiquei feliz com o apoio que vocês deram pra mim, pro canal, pro Patrick, pro Diego, que é uma equipe nova que tá se formando aqui agora pra temporada 2023. E é isso, irmão. 2024, a gente briga e a gente luta aqui pelos direitos do Cruzeiro. Tô feliz demais, principalmente com a vitória do Cruzeirão Cabuloso. E obrigado, mais uma vez, por todo o apoio. Muito obrigado, meu parceiro Diego Maranha. É isso aí, cara. Tamo junto. Tu, faço das suas palavras as minhas e, cara, e fica o meu apoio também, cara. Fica o meu apoio. A gente tinha mandado uma mensagem no WhatsApp. Mas o que foi feito não tá certo, Diogo. O que foi feito não está certo. Podem embalar com a narrativa que quiser. Podem embalar com a embalagem que quiser. Mas o que foi feito não está certo. Isso não faz parte do futebol brasileiro. Isso não faz parte do futebol mineiro. Foi uma falta de respeito. Censuraram um canal. Censuraram um canal. Isso não tá certo. Patrick Lopes. Queria só agradecer aí a participação de todo mundo no chat. E feliz demais, Lacamon. Feliz demais com a vitória do Cruzeiro. Boa noite, Diogão, Diego, a todos da jornada. Obrigado pelos mais de 11 mil likes. Quase batendo a meta aí já de 366 mil inscritos. Só agradecer, né? E fica aí justamente esse precedente no qual foi aberto. Que infelizmente começou pela Cruzeiro Esportes. Mas pode respingar aí em outros, né? Que inclusive ficaram calados. E agradecer àqueles que apoiaram. Que é o principal. Agradecer então a todos que acompanharam o Cruzeiro Esportes, imprensa parciosa, azul e branca, Diogão. Cara, não tem como não mostrar essa foto. Essa vai ter que mostrar. Não tem como não passar essa foto que acabou de chegar aqui pra mim. Pra fechar com chave de ouro. Pra fechar com chave de ouro. Olha essa foto aí, Patrícia. Olha essa foto do Zé Ivaldo apontando ali, ó. Aqui é a nossa casa. Sensacional. Perfeito o timing. E perfeito a pessoa escolhida ali pra essa foto. Que foi o Zé Ivaldo que, porra, jogou muita bola hoje. Que foto sensacional. Eu não sei quem tirou. Deve ser alguém ali do Cruzeiro. Parabéns, viu? Essa ficou top, hein? Nossa, sensacional. Já me fala onde está pra eu já poder repostar no meu Instagram. Inclusive, Patrick Anderlain Lopes 90. Siga lá, que vai ser um prazer receber você lá no meu Instagram. Ó, que é isso, mano. O cara mandou um superchat aqui de R$109. Tô louco, obrigado. O Rodrigo Tavares. Diogão, se precisar de um advogado, conte comigo. Vamos buscar a justiça. Isso não pode aceitar. Te mandei direct, Rodrigo Tavares. Ô, Rodrigo, obrigado pelo superchat. Obrigado pelo apoio. Ô, mano, eu vou falar pra você do fundo do coração. Ontem e hoje, tipo assim, a minha namorada me mandou uma mensagem no direct. Eu vou olhar depois. Ela tá 300 mensagens lá pra baixo. Porque eu realmente recebi muita mensagem, velho, esse final de semana aí, desde que eu fui vetado. Mas me manda lá de novo, ô, ô, Rodrigo. Fazendo favor, velho. Rodrigo Tavares. Deixa eu gravar seu nome aqui pra gente poder conversar. Porque eu tenho esse interesse sim, tá? Eu tenho esse interesse sim. Porque eu não acho certo o que fizeram, não. É muita palhaçada, velho. Ter proibido a Cruzeira Esportes. Mas, graças a Deus, no final, deu tudo certo. Quem mais aqui? Obrigado, Rodrigo Tavares, pela moral. E abraçando também o Eduardo Raposo e o Valdo Oliveira. Galera, deixa eu falar com vocês o negócio aqui. Agora é o seguinte, tá? Me deixa! Agora eu só quero curtir a vitória do Cruzeirão Camuloso aqui na Cruzeira Esportes, imprensa parcial azul e branca. Aquele canal que cala a areia MRV mesmo a quilômetros de distância. Tamo junto. E dá ligeiro freguês, meu irmão. Sabe o que que é? É sempre freguês. La, 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 la... Ah! La, 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 la... La, 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 la... Entra em campo, pê o timão Eu se dá em peso no caldeirão Bato que toca da bandeira na mão É... Força pra frente, meu time Quero arte e quero futebol Bola em campo Toque de arte Bola na área Bola na trave Tô sem paz Com muito amor Agora eu quero ver Quero ver o gol Eu quero ver o gol Sair a rede balançar Ver a torcida pular Ao grito de gol Eu quero ver o gol Sair a rede balançar Ver a torcida pular Ao grito de gol La, 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 la... La, 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 la... Bola em campo, toque de arte, boyaná